Loja ampla, espaçosa, com uma variedade incrível de seminovas, você vai encontrar aqui na R Motors Nissan da Marechal. Loja legal, hein, Gustavo? Show de bola, não é? Showroom de vendas. Todos os carros estão em exposição, cobertos, para você ter tranquilidade e conforto na hora da compra. Olha, vem com a tua família, vem conhecer os carros, carros bonitos, como por exemplo essa daqui. Eco Sport 1.6 XLS, completar ano 2007. Esse carro, Giovana, é um topzinho de linha, você vai comprar ele com entrada e mais parcelas de R$ 599. Olha, R$ 599. Parcela de R$ 599 em Eco Sport é só a R Motors Nissan. Olha, falou tudo, é só aqui mesmo. E ali, ao lado? Livina, carro para família, é um carro espaçoso, confortável. Essa Livina é uma SL automática, também top de linha. 2010, novíssima. Garantia de fábrica ainda nesse carro. Esse carro, parcelas de R$ 599 também. Olha, gostei. Só a R Motors te dá essa parcela nesses carros. Não deixa para depois, hein? Corre para cá, Marechal Feirano Peixoto. Aqui no Parolin, telefone 3213 3005. E a R Motors Nissan. Aqui você é o campeão. Corre.